Faixa preta da putaria, é o DJ Skype, tá? Moleque, beat, buzada, tal Sucesso Sucesso Ô, nós pode ir sem sentimento e a vida continua Essas minas são taradas, elas querem fuder na rua Elas pede, machuca, machuca e nós empurra, empurra, empurra Elas pede, machuca, machuca e nós empurra na filha Elas pede, machuca, machuca e nós empurra, empurra, empurra Elas pede, machuca e nós empurra, 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 empurra 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3 Tô comendo a minha amante, a minha fiel e minha esca 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, só combina minha mãe te agressiam em minha escada 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, só combina minha mãe te agressiam em minha escada Soca 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 soca, catuca, catuca, soca soca, soca, catuca, catuca Oi nós fode com violência nessas mina maluca Soca 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 soca, catuca, 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 catuca Oi nós fode com violência nessas mina maluca Faixa preta da putaria, é o DJ Skype, tá? Moleque beat busatal 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, só combina minha mãe te agressiam em minha escada 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, só combina minha mãe te agressiam em minha escada 1 mais 1 é 3, só combina minha mãe te agressiam em minha escada 1 mais 1 é 3, só combina minha mãe te agressiam em minha escada 2 mais 1 é 3, só combina minha mãe te agressiam em minha escada 2 mais 1 é 3, só combina minha mãe te agressiam em minha mãe te agressiam em minha escada